Música Na avenida colorida a ilusão Eu olhando o coração em minhas mãos No piscar você sumindo na multidão Grito o teu nome Cadê você? Cadê você? Cadê você? Solidão Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ilusão Já faz mais de um ano inteiro Que te perdi Na avenida da esperança No carnaval Canto no meu canto O meu sambão E nada me espanta Nem solidão Cadê você? Cadê você? Solidão Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu me ilusão Você, 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 você Você, 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 você Foi em fevereiro que te encontrei Junto com alguém, desconfiei Tinha um pandeiro na sua mão Samba que era bom, não toca não Na avenida colorida, a ilusão Eu olhando o coração, em minhas mãos Buscar você sumindo, na multidão Grito o teu nome Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Solidão Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ilusão Já faz mais de um ano inteiro Que te perdi Na avenida da esperança No carnaval Canto no meu canto O meu sambão E nada me espanta Solidão 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 Foi em fevereiro que te encontrei